Um esquema milionário de desvio de dinheiro público, sete pessoas presas da mesma família, entre eles policiais militares e civis. Esses são os resultados iniciais da Operação Oplatec, da Polícia Civil, que investiga crimes contra a administração pública estadual. Maria Maciel. Sete pessoas presas são da mesma família. Os mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos nos municípios de Maceió e Colônia Leopoldina. A cabeça, quem organizava esse esquema criminoso, é uma servidora pública do Estado. Ela é agente da Polícia Civil e trabalhava no setor financeiro da Delegacia Geral da Polícia Civil, em Jacarecica. A comissão de delegados que investigou essa fraude e esses crimes é composta pelos delegados João Marcelo, Sidney Tenório e também Igor Diego, que explicaram, fizeram um balanço desta operação. Durante essa investigação, nós verificamos que em uma das verbas da Polícia Civil, que são realizados os pagamentos, que é a verba de alimentação, estava com divergências. E com essa investigação foi possível verificar que nós tínhamos uma única servidora aqui da Polícia Civil, que é um agente de polícia, que era responsável pela inserção dos dados no sistema de pagamento. Diante disso, nós verificamos que ela havia feito a inserção de diversas pessoas para que fosse realizado o pagamento pelo Estado. Ao levantarmos a identidade dessas pessoas, verificamos que se tratava de pessoas que eram da sua família. Então, nós identificamos que ela cadastrou o nome da avó, que tem 85 anos de idade atualmente, cadastrou o nome da mãe, cadastrou o nome do filho, o nome de três irmãos, além de ter cadastrado a tia, o tio e o irmão do marido dela. Basicamente, os parentes recebiam os valores, que era dessa verba de alimentação, e esses valores retornavam para o casal. E nisso notamos esse grande fluxo de dinheiro. Ela iniciou essa questão ilícita de desvio dessas verbas há vários anos, cerca de 10 anos, e ela vinha aumentando, com o tempo, ela vinha aumentando esse fluxo de dinheiro da verba desviada. Aí só nesse ano, que já estava nessa fase, na maior fase dela, de desvio dela, ela chegou a desviar cerca de um milhão em apenas cinco meses. Entre as pessoas que foram presas está a policial civil, que trabalhava aqui na Delegacia Geral, no setor financeiro, que era a única responsável por essa operação financeira, bem como o esposo dela, e também foram presas a mãe dela, três e três irmãos. Então, além de uma cunhada. Após o controle interno por parte dos gestores, ela, no momento final, lançava os nomes. Por isso que passou tanto tempo, e somente com o cruzamento de dados com a evolução e modernização do nosso sistema PCC faz, foi que foi possível identificar a fraude. Importante dizer que a Polícia Civil sofreu um desfalque aí de 2014 até a presente data de sete milhões e meio de reais, onde essas pessoas usufruíram aí desse dinheiro. E o nosso trabalho agora é resgatar todo esse patrimônio para que o erário público seja ressacido. Então...